O Sam vai estar apresentando a oficina e nós vamos estar na mediação, então nós temos aqui no nosso chat aqui ao lado, qualquer dúvida que precisar, vamos ter um momento para fazer esse feedback com vocês, que seja um momento de aprendizado para todos nós. Eu vou ler algumas especificações do nosso formador, então realmente é um privilégio nós termos uma formação no nosso município, mesmo que virtualmente, mas o conhecimento ultrapassa qualquer barreira física, e o Sam é um cara que dá orgulho de olhar a ficha técnica dele, porque ele tem uma experiência muito vasta nesse campo de criação de vídeos, de mídias digitais, e eu fiquei assim maravilhado quando eu vi a ficha técnica do Sam, né? Então vou ler só um resumozinho, o Sam Marcelo é graduado em Letras e Inglês pela Universidade Federal do Pará, especialista em tradução pela UFPA e produção audiovisual e cinema digital pelo Instituto de Estudos Superiores da Amazônia. Tem MBA em direção de artes e cinema, TV e vídeo pela Faculdade Estácio de Sá, e mestrando do Programa de Pós-Graduação de Linguagens e Saberes da Amazônia, com os estudos, só um momento aqui que tá, com os estudos em narrativas visual, cinema na Amazônia e imagem, né? Então esse é o nosso formador de hoje, né? Que vai estar ministrando a oficina, altamente gabaritado, né? Com uma extensa formação em diversos eventos aqui pelo nosso estado do Pará, né? E hoje tá aqui com a gente para compartilhar o seu conhecimento, né? Compartilhar um pouco do que ele sabe pro nosso aprendizado e que a gente possa fazer uso no nosso dia a dia com o nosso trabalho, né? Então, Sam, seja bem-vindo, aqui é com você, vou estar aqui pra estar fazendo essa ponte com o nosso público que tá presente e eu espero que seja um encontro realmente maravilhoso pra todos nós, tá bom? Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, obrigado a todos por estar aqui nesse encontro. Espero contribuir um pouco com o que eu sei, né? Com a proposta dessa oficina, que é um pouco do que essa pandemia tornou o virtual muito necessário, né? Em muitas situações, o audiovisual se tornou uma alternativa pra continuar formações, estudos, enfim, o ensino à distância se tornou uma alternativa nesse momento de distanciamento. E a proposta da oficina é justamente mostrar um dispositivo, apresentar um dispositivo pra que possamos fazer, criar vídeos, criar material, né? Pode ser pra qualquer fim, né? Desde a questão de vídeos caseiros a vídeos pra utilizar em sala de aula. Inclusive, a formação pode ser também pra passar pros alunos, né? Como também alternativa deles mesmo contarem as suas histórias a partir desse dispositivo. Bom, o dispositivo que a gente vai utilizar é um dispositivo que foi me apresentado no encontro de antropologia visual da Amazônia, no Eavan, a última Eavan. E foi uma oficina criada pelo meu amigo Samuel, que era do mestrado também. E a partir daí, acabei fazendo a oficina junto com ele, então a partir daí eu também comecei a apresentar e estudar esse dispositivo, que é um dispositivo gratuito, um dispositivo que você encontra pra Android, pra iOS, né? E você também pode ter a opção paga, né? A opção gratuita, ela vai com um selozinho, a diferença é basicamente essa. Mas é um programa que tem muitos elementos pra você trabalhar, além de ser prático, ele é muito fácil de se utilizar, e é a mesma lógica de um programa profissional. Bom, o programa é esse. A ideia é que a gente vá, que eu vá apresentando o passo a passo de como utilizar o aplicativo, e isso, o fim, pra que cada um utilize, vai depender de cada um, como vai ser utilizado. E quem tiver o programa no celular, o ideal é que vocês acompanhem cada tela que a gente vai apresentar. que eu vou apresentar. E quem não tiver, né? Pode instalar depois, enfim, o material, o PDF, o slide vai estar à disposição pra quem quiser acompanhar depois esse passo a passo. Enfim, o que a gente vai apresentar é o básico da utilização do programa. Ele é muito extenso, ele é um programa, assim, com muitos elementos. Ah, e outra coisa, só abrindo parênteses aqui, se eu estiver falando muito rápido, porque eu vou pensando e vou falando, se estiver muito rápido, pode me avisar aqui, que eu vou falar mais devagar. Enfim, então a gente vai começar apresentando o programa. Quem conseguir instalar, pode abrir o programa. Se o professor puder abrir os slides pra gente ir mostrando. Compartilhar a tela. É possível compartilhar a tela, profissional? Eu sou, essa é a minha primeira vez no Google Meet, então me perdoe qualquer falha. Avisa, Sam, quando vamos colocar a apresentação, tá? Por favor. Tá, se é possível, pode colocar. Tá ok. Tá ok. Vou apresentar aqui e a gente vai acompanhar, a partir de agora, com o material que o Sam preparou pra nossa oficina, tá bom? Tô compartilhando a minha tela, vou direto aqui e vou apresentar. Já estão visualizando aí, só me deu sinal. Tá aí, Sam? Tá conseguindo ver? Não. Não sei se tem alguma outra... Não? Acho que agora vai. Aperta na minha tela que ele abre pra vocês. É, tá tudo ok, Mauro. Vai? Agora, apareceu. Tudo ok, tá. Tá. Isso, aí tu me dá o toque quando for passar. Bom, eu tô chamando essa oficina de pocket film, o filme de bolso, que é um filme que você utiliza um dispositivo móvel, celular, pra fazer. Ou seja, o que você precisa tá na sua mão. Ou seja, não é geral, mas a maioria das pessoas hoje utilizam um celular com muitas utilidades, né? Muita informação, como eu posso dizer, com muitas ferramentas. Essa é a palavra. Então, ou seja, o uso de dispositivo móvel na produção de vídeo. O que você precisa, não precisa de uma câmera de última geração, não precisa de um dispositivo muito caro, apesar de que o celular não é tão barato, né? Mas, enfim, é o que vocês precisam pra produzir um vídeo bom, de qualidade. Ou seja, esse aplicativo no celular te dá a possibilidade de editar um vídeo em Full HD, um vídeo que pode ser passado na televisão, no projetor, enfim, em uma resolução de ótima qualidade. Pode passar, professor. Bom, o que eu preciso para fazer meu vídeo? Estão conseguindo me ouvir? O áudio tá bom? Estão conseguindo me ouvir? Acho que todos... É, todos estão com o microfone desligado. Agora eu perdi a apresentação. Deixa eu ver aqui. Desculpa, eu tô me atrapalhando aqui porque eu perdi a apresentação. Ah, tá aqui. Encontrei. Olha, não. Professor, todo mundo tá vendo a tela? Eu acabei não... Sim, todo mundo tá vendo a tela. Talvez é porque você fixou alguém na tela aí. Tem que desfixar. Acho que foi. Socorro, socorro. Fala aí, qual é o teu problema? Como é que eu diz... Eu coloquei a minha imagem na tela. Aperta lá, seleciona de novo que ela sai, fica geral, aí tu aperta na minha que vai abrir a minha tela que eu tô apresentando, entendeu? Entendi. Tem como desmarcá-la. Agora sim. Tá. Eu acho que eu... Qual tá a apresentação? Eu acho que eu compartilhei pra minha tela. Tá ok. Perfeito. Vamos lá. Beleza. Ok, professor. Ok. Bom, voltando. Desculpa o contratento. Bom, o que a gente precisa pra fazer o nosso vídeo? Pra gente fazer o nosso vídeo, a gente precisa saber o que a gente quer apresentar. Pra isso, a gente precisa ter um pequeno roteiro. Saber como que vai ser a abertura, o que vai ter no corpo do vídeo, né? Do teu pequeno vídeo. E o encerramento. Pra isso, o ideal é que a gente possa escrever, a primeira parte de um vídeo é justamente esse roteiro escrito. Passa um pouco pela literatura. A gente bota... Primeiro, pode escrever como se fosse numerando em tópicos. Fazendo um estilo de roteiro um pouco alternativo, né? Porque o roteiro, ele é um pouquinho... Pra vídeo, ele tem cada modelo de vídeo, tem uma especificidade de roteiro. Tem uma pergunta aqui, quantos vídeos... O tempo do vídeo, ele é independente. Não testei até agora quanto tempo ele pode ser feito. Ou seja, deve ser o tempo que o seu celular conseguir... Conseguir fazer a produção do vídeo, né? Se ele dá conta de renderizar, que é o renderizar, é o último passo do vídeo. A gente vai chegar lá. Bom, o primeiro passo é justamente o roteiro. Você saber o que vai apresentar. Como é o título, o título do seu vídeo, né? As imagens que vão compor o corpo do seu vídeo. E o que vai ter no encerramento. Se é um obrigado, se é o nome da escola, se é o crédito de quem fez as imagens. Enfim, você prepara isso tudo previamente. Por quê? Apesar dele ser um dispositivo muito completo, ele tem algumas... Para o celular, ele tem algumas limitações. Que é justamente a gente poder arrastar algum tipo de elementos. Um deles é o áudio. O áudio, você tem que colocar... Você tem que saber o ponto que você quer colocar o áudio para você... Colocar ele naquele exato momento que você quer. Porque se você colocar errado, você não vai ter condição de arrastar ele para o ponto certo. O máximo que você vai conseguir é recortá-lo. Bom, após o roteiro, você saber o que você vai fazer, você pode capturar as imagens. Ele pode ser capturado direto do aplicativo. Tem uma opção que a gente vai ver. É uma opção do próprio programa de capturar ou fotografias ou vídeos. Ou você pode selecionar esses vídeos ou essas imagens, essas fotos ou vídeos. Ele aceita qualquer um desses elementos. Esses elementos dentro da sua galeria de imagens, dentro do seu celular. Que você vai abrir a opção de baixar o vídeo para a timeline. Para a área de trabalho onde você vai editar o vídeo. E as suas pastas do seu celular vão ficar disponíveis para você escolher. Pode ser fotos ou vídeos. Aí tem os áudios que você vai poder colocar música, você vai poder colocar efeitos. E também fazer narração. Porque esse programa, ele tem um dispositivo que você pode gravar áudio enquanto está fazendo a edição. Por exemplo, se você quer fazer, colocar uma narração em determinado momento do vídeo. É possível que você consiga fazer assistindo o vídeo. É como se você pudesse fazer uma audiodescrição. Você consegue fazer uma audiodescrição gravando no próprio aplicativo enquanto está vendo o vídeo. Ele fica gravado embaixo no momento em que você está... No mesmo tempo em que você está vendo o vídeo. E por último, o programa de edição, né? Que você vai precisar, que é o Kinemash. O software é o aplicativo do seu celular. Para quem quer fazer isso no computador, ele tem o programa também para computador. Pode passar, pessoal. Bom, o programa é esse aqui. Quem conseguiu baixar é esse símbolozinho com K. Kzinho. Só para vocês verem visualmente como é o ícone do programa. Pode passar, pessoal. Bom, o primeiro passo é abrir o software. O programa. Quem está acompanhando... Não, pode voltar. Quem está acompanhando no celular, não vai poder fazer edição enquanto, né? Enquanto está participando nesse momento do celular. Quem estiver vendo pelo computador pode acompanhar no celular. Bom, essa é quando você abre o programa, você vê essas opções. A opção... Aí você vê a opção de compra, a opção de visualização de seus vídeos e a opção de projetos. Essa claquetezinha com maisinho, ele significa para você clicar e iniciar um projeto. Essa é justamente essa. Essa é a central. Esse símbolo central, quando você clicar, vai abrir uma outra página, que é a próxima página, segundo passo. Clicou nesse ícone. Ele vai abrir essa outra página que você vai selecionar justamente a proporção do seu vídeo. Se você quer um vídeo em 16, uma proporção de 16 por 9, horizontal, que é o padrão das telas planas, o padrão de cinema. Ou você quer um padrão 9 por 16, que é o padrão de status. Quem apresentar isso e postar nas suas redes sociais, você pode escolher também essa opção horizontal. Então, para isso, quando você escolhe essa proporção, também ela determina que tipo de vídeo você pode usar. como é que você vai filmar o seu vídeo, se vai ser com o celular em pé ou se vai ser o celular deitado, como se diz, na horizontal ou na vertical. E tem a proporção quadrada, que é um por um, que é uma proporção mais para Instagram. Quem quiser postar vídeos no Instagram, essa proporção quadrada, ela, para o feed, ela é importante. A gente vai trabalhar com essa opção 16 por 9, que é uma opção padrão para você utilizar tanto em celular, quanto em TV, enfim. Que é a 16 por 9, a primeira opção horizontal. Justamente essa. Próximo passo é a gente, essa aqui é a nossa área de trabalho. Então, toda vez que você escolher a proporção, ele vai abrir. Esse quadrado preto aqui, que está por trás dessa roda com os ícones, ele é a nossa tela de visualização. Qualquer vídeo que você colocar no programa, ele vai aparecer, você vai conseguir fazer um preview nela. Você vai poder ver o seu vídeo nela, ou como o seu vídeo vai estar montado, como o seu vídeo está ficando. Bom, aqui embaixo, onde está essa mãozinha, e onde está esse cursorzinho aqui com número, com bando de zerozinho, ele é justamente o local onde a gente vai arrastar o nosso vídeo, onde ele vai ficar, o nosso vídeo vai ficar. O termo que se usa para isso é timeline, ou, eu conheço mais como timeline. Então, é só timeline. Quando eu falar timeline, é essa daí, essa parte do seu programa. Essa parte de baixo. Essa rodinha, com esses ícones, são justamente os ícones que a gente pode colocar no nosso vídeo. As mídias, que são justamente as fotografias e os vídeos. Tem o áudio, que você pode colocar música, você pode colocar trilha, efeitos. E tem a voz, que você pode gravar enquanto está editando. E tem as camadas. Por quê? Esse programa é melhor do que o antigo Movie Make. Ou seja, ele pode te dar várias camadas. Ele pode colocar um vídeo sobre o outro, pode colocar uma imagem sobre o outro, pode colocar ícone sobre a imagem. Você pode escrever na imagem, você pode colocar legenda na imagem, ou seja, ela tem camadas. Essas camadas vão aparecendo abaixo, ou seja, vai ser na ordem que vai aparecendo. O primeiro fica em cima, e os outros vão aparecendo cada um embaixo do outro. À medida que você vai colocando as camadas. Bom, para a gente poder utilizar os vídeos da galeria de fotos, de imagens, dentro do seu celular, você clica em mídias. Aí ele vai abrir a sua galeria de fotos. De fotos e de vídeos, enfim. O que é possível arrastar para a linha de tempo, que é a timeline. Se você quiser capturar o vídeo no momento que você estiver editando, você vai clicar no ícone vermelho. Só volta um pouquinho, professor. Volta um slide. Esse ícone vermelho aqui, onde está essa íris aí. Essa bolinha vermelha. Quando você clicar nessa bolinha vermelha, ele vai te dar a possibilidade, ou de fotografar, ou de filmar com a sua câmera. Justamente. Aí vamos para o próximo passo. Que é justamente, quando você clica nesse botão vermelho, ele me dá essa opção. Que é ou de fotografar, ou de filmar. E a opção de selecionar o material na sua galeria interna, do dispositivo, ele vai te dar essas pastas aqui. Cada um vai ter umas pastas diferentes, porque vai de cada... os documentos de cada um. Certo? Posso continuar? Beleza. Então, essa opção aqui é onde a gente escolhe. Ou os aplicativos do... Ou o material que a gente tem dentro do celular, ou o material capturado no momento em que você está fazendo a edição. Beleza? Vai depender do seu roteiro. Próximo passo. Bom, se você estiver fotografando ou filmando, no momento que estiver editando, você quer capturar naquele momento as imagens, você vai fazer a filmagem no tempo que você quiser, e quando você finalizar, você clica em utilizar. e quando utilizar, o próximo passo... Ele vai ficar justamente aqui embaixo. O tempo do vídeo, ele dá no cursor. É um vídeo de 10 segundos. De 10 segundos. E... Esse cursor, ele pode correr. Clicando nele, ele vai para o início do vídeo, ou para o final. Esse cursor é importante, porque é ele que vai definir aonde que vai, em que ponto do vídeo, em que ponto do seu vídeo, os outros elementos que você quer colocar. E também, onde você quer cortar. Por exemplo, às vezes, a gente está filmando, e o momento que a gente começa a filmar, dá uma balançada, ou quando a gente termina, também dá outra balançada, você pode recortar. Tá? Quando a gente chegar lá na parte do vídeo, de recorte, eu vou mostrar. Mas o cursor, ele determina o ponto exato, onde você quer fazer o corte, e eliminar do seu vídeo. Tudo bem? Beleza. Próximo passo. Eu vou justamente... Eu deixei aqui do ladinho, o cursor, é porque justamente, eu seleciono um desses ícones aqui, e ele me leva para essa segunda tela. Esse ícone agora, é justamente o ícone dual. Você pode ver que a minha timeline, a minha linha do tempo, continua aparecendo para mim. Por quê? Eu vou definir em que ponto desse vídeo, eu vou acrescentar o meu áudio. Então, o que ele determina? Tudo que você gravou no seu celular, as mensagens que você mandou para o WhatsApp, está tudo aqui, ó. Com data. Ele é tudo disponível. Se você quiser usar, ele busca dentro do seu aparelho. E você pode gravar também aqui, ou melhor, são os gravados, perdão, tem os gravados, tem as músicas, tem os álbuns, e tem os recursos que você pode também comprar. Isso já é uma... Isso aqui já é uma questão comprada. que são os efeitos de áudio. Efeitos de reverb, eco, enfim, são esses efeitos que isso fica, quero mais demais imaginações aí que queira fazer. Mas o que mais interessa nesse momento é a gente saber a trilha que a gente quer colocar no nosso vídeo. Em música, eu vou selecionar, vou escolher, vou ficar nesse lado aqui onde tem as numerações, são o nome das listas de áudio que eu tenho no meu celular. Então, eu vou ficar procurando. Quando eu encontrar, eu posso ouvir aqui nesse ícone de igual, igual já de pausa. Nesse ícone aqui, eu posso ouvir minha música ou o áudio que eu quiser colocar. E quando eu quiser colocar, eu clico nesse ícone de mais aqui. Quando eu clicar no mais, ele vai justamente baixar o meu áudio para baixo desse vídeo que está na timeline. Justamente no ponto em que o cursor está. Veja aqui. Olha o áudio onde ficou. Esse aqui é o meu áudio. Então, o grande problema dele, um dos grandes problemas, pelo menos no gratuito, é que eu não consigo, se eu quiser recortar esse pedaço aqui, do áudio, eu posso recortar. Mas eu não vou conseguir arrastar ele com facilidade para cá, para onde eu quero começar o meu áudio. Então, o ideal é que a gente tenha uma música ou um áudio já preparado para isso. Então, veja bem. Eu tenho aqui minha música e tenho o meu vídeo. Às vezes, a música é muito maior do que o meu vídeo. Então, se eu quiser recortar, eu vou clicar no meu ícone. Ele tem que estar selecionado. Quando o meu dispositivo está selecionado, ele está amarelinho. Você está vendo o cursor, a linha do tempo de áudio amarelinho, contornado? Justamente ele está selecionado. Se eu estiver selecionando o vídeo, ele estava contornado com esse amarelo também. Então, se eu quiser regular o meu áudio, eu clico nesse simbolozinho de áudio aqui, onde está circulado. Certo? E vou aqui, eu tenho nesse primeiro, nesse outro quadradinho aqui, porque ele vai me mandar para uma outra página. E eu vou visualizar justamente isso aqui. que está na parte da tela, na parte esquerda da tela. Aí eu tenho o áudio master, que é esse de 100% aqui. Tenho os lados do meu áudio. Eu posso colocar ou no lado B ou mais o lado A, que fica fazendo aquela brincadeira de um áudio passar para um lado e para o outro. E eu tenho aqui, assim, o time dele, né? Eu posso deixar ele mais rápido, ou posso deixar ele mais lento. E eu posso regular ele aqui de 100%, posso aumentar e posso diminuir o meu áudio. Beleza? Esse é o ideal. Bom, só que eu quero que apareça o meu áudio somente da minha trilha. Só que o áudio que eu estou filmando, o vídeo que eu filmei, aparece o áudio também. E como que eu faço para tirar o meu áudio do meu vídeo? Que às vezes falaram alguma coisa, isso não ficou legal no vídeo, eu estou usando outra trilha e eu não quero usar o áudio original do vídeo. Eu vou clicar no vídeo, vou clicar naquele mesmo símbolo que apareceu do áudio, ele vai me dar essa tela aqui de novo. É o mesmo processo. O que eu faço? Eu pego esse 100%, que é o áudio master, e diminuo a zero, a zero por cento. Ou seja, o meu vídeo fica mudo e eu fico somente com o meu áudio padrão da trilha embaixo. Ou seja, eu fico com o meu vídeo mudo. O áudio do meu vídeo mudo. Beleza? Perfeito. Próximo passo, que é justamente esse, é silenciar o áudio do meu vídeo. Bom, eu tenho, eu tive as mídias, joguei o áudio, a gravação de voz é o mesmo processo do áudio, só que aí você grava a voz, e tem essas camadas. Quando eu clico em camadas, eu tenho, eu tenho esses, esses cinco outros elementos para eu poder utilizar, que é a imagem, que eu posso colocar, sabe quando aquela imagem fica dividida? Eu posso botar duas imagens, uma do lado da outra? Eu posso usar essa imagem, esse dispositivo de imagem, que eu posso jogar uma outra imagem sobre ela. Efeitos, é quando eu posso dar alguns efeitos de preto e branco, sépia, esses efeitos que a gente, o celular, também dispõe desse tipo de efeito. Essa sobreposição, são justamente aqueles ícones, um coraçãozinho, uma letra, um quadrado, enfim, eles têm os ícones disponíveis, e isso aqui fica mais a critério de você que se dá um efeito no seu vídeo, não é muito padrão. E a gente tem o que eu quero, que eu vou trabalhar aqui, essa caligrafia você pode riscar na tela, mas o que a gente vai utilizar aqui é justamente o texto. se eu quiser dar uma legenda ou quiser dar um título para o meu vídeo, eu coloco justamente na opção, clico nesse tzinho, ele vai me dar a opção texto. Pode passar, o próximo passo é a opção de texto. beleza. Quando eu clico na opção texto, ele me aparece essa tela, ele vai me aparecer uma tela em que eu vou digitar o texto, eu botei pocket film, ele vai aparecer desse jeito, justamente desse jeito na minha tela. Eu posso, com o cursor, quem está no celular com o dedo, você pode jogar, arrastando com o dedo, clicando em cima dessa, do nome, você pode arrastar para qualquer lugar da tela. Nesse simbolozinho aqui, em que está reto, esse primeiro de baixo aqui, você aumenta ou diminui o tamanho da sua letra. E nesse, justamente, esse aí. O de cima, você vai mexer com ela, ou deixar diagonal, ou deixar de cabeça para baixo, ele vai mexer no ângulo da sua legenda. E esse, o de baixo, vai mexer no tamanho da sua legenda. Bom, a gente tem um monte de outras opções, mas o mais interessante é você escolher que modelo, que fonte você tem disponível para trabalhar. Você clicando nesse A, você vai abrir uma segunda tela, que é justamente o tipo de fonte que você tem disponível no programa. Que são essas aqui, tem várias para baixo, e tem outro modelo que é o latim também, que são mais clássicas. E você escolhe o modelo, eu escolhi, acho que se eu não me engano, esse primeiro aqui, foi esse primeiro, esse primeiro aqui, que eu achei bonito, essa fonte, Dancing Script Bold, e posteriormente você vai escolher a cor da sua letra. letra. É no mesmo, no mesmo, mesmo em lá, de professor. Isso. Aí você clicando nesse quadradinho, ele vai te dar essa outra opção, que você vai ter uma cartela de cores, aí você escolhe a cor que você quiser, aí se não tiver a cor que você quiser, você tem essa outra rodinha aqui, que ele vai te abrir um círculo de cores, que você vai pontualmente escolher a cor que você achar mais interessante. Mas previamente, ele tem essa cartela de cores de quadradinho. Eu escolhi a cor amarela, e clicando em OK, toda vez que você escolher, você clica nesse simbolozinho de ver aqui na parte superior, direita da tela, certo? para poder confirmar o que você acabou de escolher. Clicando, passando para a próxima tela, ele vai aparecer, olha, veja bem, ele vai aparecer entre o vídeo e entre o áudio. Vou ter só uma... Vou botar uma... Justamente aqui, ele está em amarelo, é o ícone do texto. Geralmente, cada... Cada... Cada elemento, ele tem uma cor. Ou seja, todos os textos vão ficar amarelos, todos os áudios vão ficar nessa cor, nessa tonalidade. Para você entender o que é vídeo, o que é letra, o que é áudio, para você identificar pelas cores. Ele fica entre o áudio e entre o... o... o vídeo. Já o texto, você pode colocar onde você quiser. clicando nos três pontinhos que estão no início do... no início do... da timeline dele, do... do texto, perdão, você pode diminuir ele e colocar onde ele... onde você quiser esse texto. Você pode arrastar, você pode arrastar para o início, para o final, você pode colocar e começar em determinado ponto, enfim... e se já você clicando na timeline, tá? Tipo assim, eu não quero que comece no início do vídeo, eu quero que comece um pouquinho depois, aí você clica nele e arrasta ele para onde você quiser. Clicando nesse... nessa fitinha amarela aqui, ó. Tá? Isso. No ícone... nessa timeline amarela aí. Beleza. Eu coloquei o... coloquei a legenda, posso colocar a legenda ou o título, que é justamente o início do meu vídeo, precisa de um título, precisa de uma legenda. Já coloquei o... já coloquei a trilha, coloquei a legenda e coloquei o vídeo. Certo? Vou... vou para a próxima tela. Pode passar mais uma, que essa já... isso. Beleza. Eu quero colocar outro vídeo. Se eu colocar outro vídeo e não for aquela de sobreposição, o meu vídeo vai aparecer do lado do meu outro vídeo. Ou seja, vou fazer uma sequência de imagens. Posso colocar fotos, várias fotos, uma do lado da outra e eu vou fazer uma sequência de imagens ou de pedaços de vídeos que eu fizer e para poder linkar os dois vídeos, eu tenho um ponto de transição. Para ele não ser... eu posso fazer uma transição seca, que é, ou seja, sem transição nenhuma, ela pula de uma imagem para a outra, que é só a opção de nenhuma transição, efeito de transição, ou eu posso fazer uma transição animada, um coraçãozinho, um avião, um zoom, enfim, eu tenho várias opções de transição. Como é que eu coloco essa transição? Entre um vídeo e outro, eu tenho esse maisinho, esse maisinho, que é o limite entre os dois vídeos. Esse outro aqui, o primeiro, o mais. esse maisinho, quando eu clico nele, ele me abre essa interface aqui, essa tela, que me dá as opções de tipos de transições. Eu tenho transição de texto, transição sentimental, apresentação, são transições, padrões do próprio programa. Aí eu vou testando, vou achando o que mais fica legal. Como é que eu vejo que ficou legal? Eu pego o cursor, boto para esse cursorzinho vermelho que eu tenho aqui, coloco para antes da minha imagem, no fim da primeira imagem, e dou play. Quando eu der play, ela vai andar e vai me mostrar como é que essa imagem vai fazer a transição para a outra imagem. Aí eu vou ver se eu gostei dessa, se está legal, e assim eu vou ficar testando. Quando eu clico, ele fica vermelho e me dá essa opção aqui. Ou seja, eu fiz um corte aqui para poder apresentar esses dois mais. Então, eu tenho a transição que eu posso fazer a transição. Se eu botar várias fotos e fazer aquela transição lenta, de fade in, fade out, ou seja, uma imagem aparece, uma imagem some e a outra aparece, eu utilizo justamente nesse mais e coloco a transição que eu achar mais adequada para o meu vídeo. Beleza? Próxima imagem. Próximo passo. Ok. Bom, o nome do meu vídeo, geralmente, ele vai aparecer sem título. Eu posso clicar nessa primeira imagenzinha aqui, do lado superior esquerdo, ela volta para a minha primeira tela do meu programa e ele vai me apresentar os projetos que eu já trabalhei. Ou seja, eu não perco os meus projetos. Se eu acabei desligando o programa sem querer, eu não vou perder o meu projeto, ele vai estar lá, salvo. Ele salva automaticamente. Então, eu pego, clico no meu projeto, que é justamente no quadradinho, e ele vai me dar essa opção de alterar o meu, o meu, o nome do meu projeto. Aí eu coloquei vídeo teste, é só clicar no texto, ele vai me abrir uma caixa de texto, você altera, normalmente, como se fosse o Word, você altera o nome, sempre dá ok, clicando no, no Vzinho de ok, e ele vai trocar o nome. Se você quiser entrar no seu projeto, você clica justamente no mesmo ícone que você entrou anteriormente, só que dentro do seu projeto, que é justamente esse vermelhinho dentro da minha tela. Essa terceira tela aí, ela tem um quadradinho e um ícone redondo, vermelho, é justamente nesse ícone que eu vou voltar para o projeto que eu estava fazendo. Último passo, depois de completar, colocar os vídeos que eu quiser, o áudio que eu quiser, a legenda que eu achei melhor, a transição que eu achei que combinasse com o meu vídeo. Como é que eu vou ver o meu vídeo completo aqui? Eu posso ver previamente, para ver se está tudo ok. Eu vou justamente botar o cursor no início da minha timeline, da minha linha do tempo, onde está aqui nessa primeira imagem da parte superior esquerda, e vou clicar nesse play aqui, que é esse simbolozinho universal do play. você pode clicar nele e ele vai andando, à medida que ele vai andando, ele vai te mostrando nessa tela de exibição, no meu preview, o que você fez. As imagens que você colocou, a transição que você colocou, o áudio que você vai ouvir que você colocou, enfim. Depois que você percebeu que é isso que você quer, você vai unificar todos esses elementos em um vídeo só. É justamente o videozinho que é o resultado desse material que você criou, que é a próxima tela. Perfeito. Eu quero transformar essa minha obra de arte em um vídeo único. Eu vou clicar nesse símbolo de exportação, o símbolo de exportar, que fica na parte superior direita da minha tela. Ele vai me dar uma tela que vai me enganar aqui, que é para eu comprar o aplicativo, pagar por mês ou pagar por ano. Aí você escolhe pagar ou não, isso fica a critério de cada um. Mas eu não quero pagar, eu quero manter o símbolo do KineMaster numa imagem. Aí se eu faço pular essa tela, clincando na parte superior direita da minha tela, tem uma opção que se chama pular. Pulei, eu vou para outra tela, que é essa tela que está aqui embaixo, que ele vai me dar as opções do meu vídeo. Por exemplo, esse vídeo que eu fiz, ele foi renderizado, ou seja, transformado em uma... se tornou uma unidade de vídeo no formato 4K. Ele me deu essa resolução de 4K. Eu tenho resolução de 4K, tenho resolução Full HD, que são resoluções de vídeo, de tamanho de vídeo, né? E essas outras informações aqui são informações mais técnicas, que acho que não cabe no momento. Mas são opções que você já pode deixar padrão, ele vai te dar uma opção padrão, que vai ser possível exibir em qualquer celular, em qualquer outro tipo de dispositivo, TV, celular, até no cinema, com 4K, até no cinema você exibe. Olha, uma resolução boa, tanto para celular quanto para computador, é o Full HD, essa de 1080p, 1920x1080p. São as resoluções de altura e largura. Bom, aqui embaixo tem a taxa de bit. O que é isso da taxa de bit? é o tamanho que vai sair o meu vídeo. O WhatsApp, justamente, o WhatsApp aceita até 64 megabytes do tamanho do seu vídeo, de taxa de bit. Então, esse cursorzinho aqui, essa bolinha aqui, ele vai me dar a opção de arrastar para cima ou para baixo. Quanto mais eu arrasto para cima, maior vai ser esse tamanho de bit. então, eu posso escolher o tamanho do meu vídeo. Ou eu deixo embaixo uma baixa resolução, mesmo na proporção de Full HD, ou eu deixo ele em alta. Aí, eu vejo aqui, eu posso controlar o tamanho do meu vídeo. Se eu quiser fazer uma, compartilhar mais rápido, eu deixo ele menor. Aí, ele te dá o tamanho aqui embaixo, ele te dá o tamanho do espaço do seu celular e o tamanho do vídeo criado, que ele pode ser criado. Aí, depois disso, de você escolher essas opções, ele vai te dar a opção de exportar. Clicando em exportar, ele vai te jogar para essa outra tela, que aí é ter paciência. Dependendo do celular, você tem que ter paciência e esperar, porque aí é o computador que vai fazer, ou o celular que vai fazer. Você deixa aí, não mexe, porque se mexer, ele pode dar algum problema. Enfim, aí, se você não quer fazer isso, você cancela, volta normalmente para a outra tela. Depois disso, ele vai te voltar. Esse é o último passo, mas você quer saber para onde foi o seu vídeo. Próxima tela. que já é a última, gente. Acabar de falar. Bom, justamente, ele vai aqui onde está esse nome. Sem título, uma resolução de 2180p, ou seja, eu renderizei esse vídeo em 4K, e eu transferi ele pelo celular, porque ele estava em um tamanho muito baixo, que foi de 46 e 38 megabytes. aí, eu quero compartilhar, eu clico nesses três pontinhos, quer dizer, esses três pontinhos conectados, eu compartilho pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Eu quero assistir ele, eu clico no play. Aí, eu quero saber onde que ele está, ele vai estar dentro da sua galeria, com o nome KineMaster, dentro da pasta KineMaster. Aí, você pode apresentar, mostrar a sua obra para quem você quiser. A próxima página é só uma, só um incentivo, compartilhe seu trabalho, pratique. A prática, falta um acento, perdão, leva à perfeição. É uma frase, um clichê de um filme, um filme bonito, por sinal, ou seja, a gente vai conseguir chegar à perfeição praticando. Eu posso dar um exemplo que eu comecei a editar no MovieMake, um programa que vinha, que hoje, acho que hoje não tem mais no Windows, mas é um programa que é muito simples, muito menos sofisticado que esse programa que hoje a gente faz no celular, e era um programa que tinha somente no computador. eu comecei trabalhando nele e a minha, a minha, a prática me levou para um lugar mais profissional onde hoje eu consigo editar em um programa de alta performance, de alta, de alta resolução. E o que vocês viram aqui, você vê em qualquer programa de edição. A base, a lógica, é a mesma lógica. Então, assim, é um pouquinho, é algo muito rápido, eu sei que é muito mais complicado, tem muitas outras ferramentas, quem quiser praticar, você pode forçar. Ele tem, para quem conhece, quem gosta, ele tem função de chroma key, que é justamente você colocar uma outra imagem atrás da pessoa, você filmar no pano verde, você recortar o verde e colocar um fundo diferente, ou seja, ele te dá muitas opções, ou seja, e é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma ameaça, é um pouquinho do que eu sei, do que acho que vocês podem trabalhar como ferramenta de ensino, como ferramenta nesse momento, principalmente, e também pode ser uma ferramenta em que vocês podem trabalhar principalmente a contação de história, né, que o audiovisual ele é muito isso, você transfere a oralidade ou a escrita para o audiovisual, ou seja, primeiro você pode, você tem um roteiro escrito e depois você transfere isso para o audiovídeo, ou também registro, né, você tem a questão da antropologia, a questão de documentários que pode ser utilizado também com essa ferramenta, registro de história, vários registros de pessoas que querem contar um pouquinho das suas experiências e eu acho que esse dispositivo, que esse software é algo que pode ajudar nesse momento. Enfim. Isso, tem algumas perguntas aqui no chat, né, eu queria até agradecer a participação de todos e dizendo que foi muito edificante para nós esse conhecimento. A Mayara diz assim, o legal também é que o aplicativo permite aplicações a ferramentas do Google Fotos agrupando imagens e vídeos, músicas e etc. Possibilidade que a ferramenta desse aplicativo pode, as possibilidades de edição, né, ela está comentando. tem uma pergunta aqui do Antônio Eduardo. Antônio Eduardo diz assim, qual a melhor resolução para o celular e para o computador? Tem diferença como salvar esse vídeo e a resolução que eu vou usar no celular e no computador pode ter alteração? Não, por exemplo, você tem a proporção, você tem dois pontos, né, como é que eu posso dizer, ele te dá a opção da proporção que é essa de Full HD ou 4K, ele te dá a opção de bits, que é justamente a quantidade de informação que aquela imagem vai ter, ou seja, eu tenho a quantidade de frame que esse, de frame já de pixel que esse, que essa imagem vai me dar, no Full HD ou no 4K ou no HD e tem a questão do bits, esses bits é que vai me dar uma resolução, uma precisão melhor de informação da imagem, que é quanto maior o tamanho da imagem, mais informações ela tem, ou seja, quanto mais você ampliar, menos perda de, 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 de qualidade ela vai ter, mas o celular hoje, ela consegue capturar em Full HD, tem celular, acho que, de alta performance que já filma em 4K, mas o celular em Full HD já é uma resolução boa até para a televisão. tem uma outra dúvida aqui da Maria da Conceição Lima, para a postagem no WhatsApp, a gravação pode ter quantos minutos? Existe um limite de minutos para programar esse vídeo do WhatsApp ou não existe? não, você pode ver que às vezes a gente quer transmitir um vídeo de 7 minutos e consegue transmitir pelo WhatsApp, às vezes a gente quer transmitir um vídeo de 1 minuto e não consegue transmitir todo, porque é justamente o tamanho de bits, lá embaixo que eu mostrei lá, a quantidade de bits eu posso controlar a quantidade de bits que o meu que o meu vídeo vai ter, ele vai me dar o tamanho, que o WhatsApp aceita até 64 megabytes de tamanho na transferência do vídeo sem perda, a partir disso ele não consegue fazer o compartilhamento, então você pode controlar lá e o seu vídeo chegar ao máximo de 64 megabytes, que lá naquela opção de taxa de bits e vai te dar o tamanho, aí você regula, agora a quantidade de tempo, não, mas aí quanto maior o seu vídeo, menor o tamanho de bits, menor vai ser a resolução, porque aí você vai compactar demais, vai perder mais informação, então o ideal é para você não, porque no celular é muito pequeno, a tela é muito pequena, o ideal é a gente fazer vídeo curtos, por isso que a ideia é ser vídeo de bolso, vídeo de 1 minuto, outro, 2, 3, 5, acho que é o ideal para você conseguir fazer sem perder o controle do seu vídeo, que aí você vai conseguir enxergar tudo que você conseguir fazer, eu já consegui fazer nesse celular, nesse celular já, nesse aplicativo vídeo de 3 minutos, de 5 minutos com fotos, fiz aqueles vídeozinhos de exibição com efeito, porque ele já vem, ele já vem, ele já dá uns efeitos assim de, quando você coloca uma imagem estática, ele já automaticamente já dá um efeito de zoom assim, como se a imagem tivesse surgindo, é surgindo, então, já te economiza esse trabalho, que em alguns programas você tem que fazer manualmente, e assim, a utilização que vai te dando a segurança e conhecimento da ferramenta, porque às vezes experimenta, tenta, e vai tendo conhecimento melhor, dessa ferramenta no caso do KineMaster. Alguém, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, está aberto aqui. Ficou alguma dúvida aí para vocês que estão participando, é só perguntar aqui ou no chat, se tiver vergonha, nós temos o nosso chat aqui para fazer, tirar as dúvidas. Bom, gente, eu acho que é isso, o básico mesmo da lógica da edição é essa, você acrescentar e saber como acrescentar esses elementos no seu vídeo. então você faz a prévia, faz um roteirinho para não se perder, para não ficar montando antes e não saber o que vai fazer e à medida que você vai construindo, você vai vendo se realmente é aquilo que você queria fazer. E no final você transforma ele em um vídeo só, no caso que se chama renderizar, é transformar, compilar vários elementos em uma única unidade e depois é compartilhar. A ideia é ficar brincando, é brincar. Às vezes a gente vai errando, errando a gente vai praticando, a gente vai chegando no que a gente quer. Isso, que é interessante, a gente brincar com a ferramenta e essa brincadeira compromissada, digamos assim, que vai nos levar a um conhecimento assim, do nada, a gente já aprendeu a fazer muitas coisas. Então, esse momento de isolamento social foi muito importante para isso, para todos nós, acho que muitos de nós aprendemos muitas coisas, principalmente nessa questão de tecnologia, nós que entramos de cabeça, como é que já tivéssemos alguma experiência nessa área, mas assim, experimentar, ver vídeos que dão, tem tutoriais que são importantes, você vai mexendo e vai aprendendo, acho que é um aprendizado para todo mundo, e assim, a gente agradece esse momento aqui com você que realmente para a gente foi um aprendizado. Naldo, a professora Rosanil está ainda aqui, ela poderia agradecer agradecer ao nosso amigo São Marcelo. Está aberto o microfone para quem quiser falar, perguntar, para encerrar esse momento. Eu fiquei só observando todo mundo, mas estive aqui o tempo todo. Aproveitando o pedido da socorro, mas em nome de todos os profissionais que estiveram assistindo e que vão nos assistir ainda, que eu sei que vai ficar gravado, a gente vai poder deixar disponibilizado para todos aqueles que tiverem interesse. Eu agradeço ao São Marcelo pela essa contribuição, por dividir um pouco do seu conhecimento, que isso aí é só um recorte de todo profissional que ele é. agradeço ao Naldo por essa mediação nesse momento, os demais professores, coordenadores que estiveram aí, querendo aprender. Eu sei que, para a gente que está começando, parece algo bem distante, mas é o que o São Marcelo disse no final, é só com a prática que a gente vai conseguir ver se a gente vai aprender e se vai conseguir realmente colocar em prática tudo aquilo que ele, nesse tempo curto, passou para a gente, mas que eu acho que é de grande importância. A gente, no passo a passo, a gente consegue chegar lá. Então, São Marcelo, muito obrigada em nome de todos os profissionais da educação de Augusto Correia e de todos os outros municípios que estão nos assistindo também, porque eu sei que nós não temos profissionais só daqui de Augusto Correia, a gente tem outros profissionais aí, então, obrigada mesmo e aí eu vou continuar devendo a tapioca, se a socorro não levar é porque vai receber, a socorro vai guardar. Obrigado, gente, eu que agradeço o convite, eu fico, assim, eu gosto muito de dividir um pouco do que eu sei, a gente sempre está aprendendo, nesse período de pandemia, eu também comecei a procurar muito, tentar, né, ocupar o tempo com, justamente com vários cursos e, e, as coisas novas que a gente aprende, uma coisinha ou outra a gente consegue incluir naquele, nossa, nossa área de trabalho. então, assim, eu acho que, espero que eu tenha contribuído para, né, para a profissão de cada um, a minha formação é, é, é de professor, mas, a minha paixão é o cinema e eu estou ainda caminhando bastante, não sou um profissional, como é que se diz, assim, né, de topo de carreira, estou caminhando ainda e esse básico que eu, que eu, que eu repassei hoje espero que tenha ajudado em algum momento e fico feliz por todos terem me aguentado até esse momento porque a ideia dessa oficina é, era, a gente já fez a oficina, eu a socorro, que é justamente estar acompanhando, né, você está mexendo, está fazendo, você está falando e você está acompanhando, fazendo, o que é mais interessante nisso, é, mas, enfim, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade, fico grato e vou esperar a minha tapioca. Vai esperando. Graças, eu te comprometo, eu também. Obrigada, obrigada, sou muito, muito obrigada, Sam. Consegui, olha a história, grande importância para a gente, viu, sou bom. Valeu, é assim, eu não convido, eu intimo, e o Sam sempre foi meu parceiro de loucura, né, Sam? Estão aí, estamos aí sempre. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada. Valeu. Obrigado, gente, um abraço. e aí, Obrigado.